Fala galerinha, boa demais? Galera, vou mostrar pra vocês hoje aqui umas orquídeas que eu tenho ali, eu recupero orquídeas, né, eu tenho plantas que às vezes algum amigo tem, tá morrendo me pede pra dar uma recuperada, eu pego recupero ali, faço um trabalho com elas ali, vou mostrar pra vocês como que eu faço a adubação delas quando elas estão ali naquele tronco, às vezes você pode, você tem um vaso, fica até mais fácil pra você colocar um adubo, mas no tronco é um pouco mais complicado, né, plantas que ficam penduradas, aí eu vou mostrar pra vocês um truquezinho de como colocar o adubo, que adubo que eu utilizo e como que eu faço isso, tá bom? Confere o vídeo aí! Pessoal, vou usar como exemplo, essa brácia é uma planta que eu ganhei de uma amiga ela tá precisando de uma adubação, né tá formando aqui a nova planta e aqui um ansídio varicóssum ele tá num lugar aqui, numa galha que fica difícil fazer a adubação, né qualquer coisa que você colocar aqui vai cair então ele não consegue sustentar aqui um fertilizante e eu vou mostrar pra vocês como resolver esse problema pessoal, nós vamos precisar de quatro utensílios básicos aqui, uma redinha de filó uma adubação esse tipo de adubo aqui eu tinha mostrado no outro vídeo esse aqui é o bazacote você acha bazacote, mazacote? o pessoal me perguntou se isso aqui era plástico não é não, viu gente? que isso é uma cera elástica é biodegradável não polui o solo ok? aqui nós vamos precisar também de um fio dental ele é de poliamida então a durabilidade dele é muito alta e uma tesoura aí pra gente fazer o corte da filó pra gente tá colocando a adubação eu vou mostrar pra vocês como fazer agora pessoal, com relação ao valor nutricional dessas bolinhas de ceras aqui dentro tem macro e micronutriente tem fósforo, potássio, magnésio, ferro, zinco boro eu coloquei aqui no tomate só nos primeiros ali observa como é que a muda desenvolveu muito mais que as outras olha o tanto que ela cresceu o tanto que elas estão ficando verdinhas e bonitas aqui então é bem interessante é uma adubação realmente funciona e eu acho que vai fazer bem pra qualquer planta que você utilizar pessoal, o próximo passo aqui vocês vão medir a filó um palmo por um palmo e vai cortar um quadradinho aqui com a tesoura posteriormente você vai pegar um fio dental puxar mais ou menos um palmo um palmo e meio dele vai cortar já deixa ele preparado aí ele tem que estar preparado na mão já cortado deixa ele aqui você vai fazer isso aqui agora você pega a mão aperta aqui pega um pouquinho do adubo e coloca lá dentro e faz um saquinho aí não precisa ser grande ele pode ser desse tamanzinho só ou até um pouquinho menor aqui o tamanho está ótimo tá bom? você vai pegar agora o fio dental vai enrolar aqui e vai amarrar você pode dar o nó cego o nó da sua preferência aqui agora você vai cortar o excesso fazendo essa trouxinha bem bonitinha aqui agora vamos lá para o orquídeo para mostrar para vocês onde vocês vão colocar pessoal como eu disse essa é a adubação mais complicada no tronco o que você vai fazer aí? vai escolher a região que tem mais raiz aqui no caso esse lado de cá onde está a planta vai pegar esse saquinho aqui e vai amarrar logo acima aqui no rumo dessas raízes não pode amarrar muito pertinho ali não para aproveitar também essas raízes estão subindo aqui então você vai amarrar logo acima aqui eu vou prender ali e vou fazer a irrigação e mostrar para vocês o resultado agora pessoal toda vez que eu faço a irrigação eu jogo água na bolinha e escorre água lá para as raízes eu faço a irrigação da planta normalmente uma dica que eu dou e posteriormente eu jogo um pouquinho de água ali nas bolinhas jogou um pouquinho ele já é o suficiente ela vai ficar pingando gotejando e levando a adubação para a sua planta ok? pessoal quando é vaso assim esse substrato que vem na orquídea essas cascas de pinos praticamente não tem nutriente para a orquídea tá bom? porque ele ainda é matéria orgânica ele tem que ser decomposto aqui no caso eu coloco as bolinhas dentro do vaso como vocês estão vendo ali adiciono dentro do vaso e aqui eu irrigo a orquídea aqui ó isso dá uma vitalidade muito interessante para ela e dá um nutriente extra tá bom? se você fizer isso aqui com certeza sua orquídea vai ficar mais bonita e vai estar florindo mais aí é isso aí galera curtiu? então dá um like aí compartilha faz algum comentário aí inscreve no canal deixa eu fazer senão você dá uma força aí é um incentivo para a gente todo vídeo que eu tenho feito aqui todo vídeo que eu faço no canal a maioria deles é sugestão suas então você deixar no comentário aí algum vídeo que você tem vontade que eu fale alguma coisa que você tem vontade que eu compartilho com vocês aí vai ser um prazer enorme tá bom? galerinha brigadão desculpa qualquer coisa talvez eu tenha deixado a desejar alguma coisa não falei o que você esperava aí mas espero que tenha acrescentado é o que eu faço tem dado certo aqui espero que suas plantas fiquem mais bonitas que a minha que suas orquídeas fiquem mais bonitas que a minha que Deus abençoe sua casa suas plantas aí tá bom? brigadão e até o próximo vídeo tchau tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto